Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Gouveia Classics. Temos aqui o multímetro outra vez, temos aqui o nosso quadro por trás. Eu vou-vos mostrar exatamente o que é que eu vou fazer aqui. Portanto, tenho aqui a minha fonte de alimentação do computador, que dá para fazer aqui os meus testezinhos. Ela dá para mudar entre 12V e 24V. Portanto, temos-a ligada. Temos aqui uma lâmpada. E a ideia, vamos fazer o quê? Vamos ensinar-vos aqui a fazer várias medidas. Portanto, com o nosso multímetro, para já, vamos fazer aqui uma medição de volts. Vamos ver quantos volts é que estão a sair aqui da fonte de alimentação e vamos fazer a medida. Portanto, vamos então começar. E depois já tenho aqui outra peça de ferramenta, que já vou-vos mostrar também. Também já vos posso mostrar. Tenho aqui o meu Antec CC65, a minha garra de amperes. Ela já, obviamente, vem com uma ligação PNC, assim, que é para se poder ligar ao multímetro. Mas, comprando este adaptador aqui, que é bastante fácil, liga-se aqui o adaptador e já dá para ligar aqui no multímetro. Vou-vos mostrar aqui rapidamente. Já dá para pôr aqui assim no multímetro, sim. Ok? Portanto, para se fazer esta medição não se faz em amperes, faz-se em volts, volts DC. Quando se usa esta garra, usa-se em volts DC. E isto tem duas escalas aqui. A primeira escala, eu vou-vos tentar mostrar aqui, ver se vocês conseguem ver aí. Ora, aí está. Ora, vocês vejam se conseguem ver bem aí. A luz aqui não é assim muito boa. A primeira escala é 1 milivolt equivale a 10 miliamperes e a segunda escala, 1 milivolt, são 100 miliamperes. Portanto, 10 milivolts é 1 ampere, ok? E 20 milivolts são 2 amperes, portanto, para aí acima. E é assim que se trabalha. Eu já vos mostro como é que isto funciona. Portanto, vamos ver aqui, vamos medir volts. Deixem-me só mudar aqui a câmera, para vocês poderem ver aqui. Eu vou pôr aqui o multímetro para vocês. Vamos ligar aqui as nossas garras rápido. Portanto, o vermelho aqui em cima, no positivo, no negativo. Portanto, já temos a fonte de alimentação aqui ligada a 12 volts. Cuidado para não dar cabo a minha lâmpada, ver se não afundo. Ok? Portanto, eu vou pôr aqui este aqui e vamos pôr este aqui e vamos ver se a gente consegue descobrir quantos volts é que a gente aqui temos. E ver se temos a polaridade correta. Ora, este tempo que tenho, como vocês podem ver aqui, as minhas pontas de medição estão erradas. Estão no sinto errado. Porquê? Porque temos o menos e temos 12.34. Ora, se eu as trocar agora, ok? Se eu puser esta garra aqui e puser esta garra aqui, temos 12.34 e o sinal de menos desapareceu. Portanto, o que nos quer dizer que temos aqui a garra, a nossa ponta de teste no positivo e a nossa ponta de teste no negativo. Ok? Assim que se mede. Eu volto a trocar só para vocês terem uma ideia. Se repararem ali no multímetro, ela vai trocar. Portanto, ali temos 12.34, mas com o sinal de menos, o que nos está a dizer, que temos a garra errada. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui como é que a gente podemos medir amperes. Ok? Para se medir amperes, terá que se mudar isto aqui para baixo. Já temos aqui o sinal de amperes DC. Se quiséssemos neste multímetro trocar para amperes AC, tinha que se carregar e deixar ficar. E agora já lá está a dizer AC. Portanto, queremos DC. O multímetro já está em DC. Vamos então fazer uma medição. Com uma garra, teríamos que ligar o multímetro em séries para fazer a medição. Portanto, eu vou pôr esta garra aqui. Está agarradinha. A lâmpada vai acender. Talvez vá afetar aqui um pouco a imagem, mas vamos ver. E porquê é que não está a acender? Não me digam que eu camei a lâmpada. Ah, não? Claro que não vai dar. Ora, erro meu. Portanto, temos que retirar esta garra daqui dos volts e pôr aqui nos amperes. Portanto, o grande cuidado que a gente tem que ter agora é que a maior parte dos multímetros só podem ler até 10 amperes, como está marcado aqui. Ok? Portanto, neste sistema a gente tem a certeza que não vamos ler mais do que 10 amperes. Portanto, o máximo que vamos aqui ler... Portanto, isto é uma lâmpada de 21 watts. 21 watts, 12 volts, nunca deve ultrapassar os 2 amperes. Ok? Para quem não sabe, eu depois mais tarde vou falar aí no Ohms Law, uma coisa bastante importante. Para quem faz instalações elétricas, montar uns faróis, meter uma buzina e tem que saber a espessura do fio, que fusível é que vai meter Ohms Law ou a lei do Ohms é muito importante. Portanto, vamos aqui pôr. A luz vai acender. Eu vou mudar a luz aqui para o lado. E como vocês já estão aqui a ver, temos aqui 1.78 amperes. Ok? Portanto, o que se está a passar agora de momento? Temos o multímetro ligado em séries. Ok? A corrente negativa está a entrar dentro da garra negativa, passa aqui pelo comum, passa por dentro do fusível e a garra positiva está a fazer o circuito. Portanto, estamos a... Pusemos aqui o multímetro a ler em séries. Portanto, de momento estamos a fazer uma leitura de amperes. Assim se poderá usar o multímetro para fazer uma leitura de amperes. Portanto, se a gente quiser saber um consumível, se temos a certeza que esse consumível não ultrapassa os 10 amperes, podemos fazer a leitura desta forma. Eu não gosto muito de utilizar isto porque os fusíveis dentro deste multímetro são muito caros e eu não quero dar cabo delas. Portanto, aí está. Uma maneira bastante fácil. Se quisermos fazer a leitura utilizando aqui o nosso... Portanto, eu vou ligar aqui rápido. Se quisermos fazer uma leitura usando a nossa garra da Antec, eu vou-vos mostrar então. Então, temos que trocar isto para voltos. Aí está em voltos. Vamos colocar isto aqui, como se tivéssemos posto as nossas garras normais. Vamos pôr a garra... Portanto, faz pôr em 10 mil amperes como em 100 mil amperes. Não tem grande diferença. Ok? Tenho certeza que está tudo correto. Ora, aí está. E o que é que faríamos? Vamos utilizar isto para por aqui. O que é que isto nos está a querer dizer? Está-nos a querer dizer que estamos outra vez a fazer a leitura. Porque a leitura da corrente do momento tem que passar. Portanto, temos que passar da maneira correta. Ora, se não pudermos ler da forma correta no negativo, vamos ler no positivo. E o sinal já desapareceu. Portanto, vamos trocar aqui a nossa escala. Para mil amperes. Ora, quando estávamos a medir para o outro lado, com o multímetro, estávamos a dar a cerca de 1.78. Aqui estávamos a dar a cerca de 1.60. O que é que acontece? De equipamento para equipamento, troca-se sempre as leituras. Eu acredito mais na leitura do multímetro do que acredito nesta garra. Porque isto é um multímetro de alta qualidade. Esta garra é uma garra chinesa que é feita para o osciloscópio Antec. Talvez que o osciloscópio funcione de uma maneira mais eficaz que não funciona aqui. Portanto, vocês como podem ver, se eu trocar a garra ao contrário, ela vai-me dar uma leitura, e até me está a dar mais do que me lia, está a dar uma leitura negativa. Portanto, é importante que vocês repararem agora ali, está-me a dar 3.7. É importante carregar até chegarmos praticamente a zero. Ora, aí temos praticamente a zero. Vamos pôr outra vez. Só de chegar ali, já está a marcar. E agora sim, já está a 1.80. Tem que fazer com estes equipamentos, às vezes, têm que se ligar e deixá-los ficar ligados um ou dois minutos, para que os eletrónicos aqueçam e comecem a funcionar em condições. Portanto, há que ter sempre muito cuidado com o equipamento teste, saber se está a funcionar bem. Portanto, aí temos 1.80. O outro estava 1.78, 1.80. Então, nos quer dizer que está a menos de 2 amperes. Portanto, a leitura, mais rápida, mais fácil, mais eficaz. Se eu tivesse 100 amperes aqui, apenas isto não me ia ler e isto talvez não me lesse. Pronto. Não fazia absolutamente estrago nenhum porque não há ligação nenhuma entre esta garra. Apenas isto tem um campo magnético, tem um sensor aqui, um hall effect, um sensor de hall effect e apenas faz a leitura através. Portanto, aí está. Podemos fazer a medida. Portanto, quem puder comprar um equipamento destes, vale a pena, porque para fazer uma medição de um cabo de motor de arranque, inclusive, eles fazem dois tamanhos, fazem este mais pequeno, para fios pequenos e fazem um maior para fios maiores. Se quem puder fazer a compra disto, é uma ferramenta essencial. Portanto, eu agora vou-vos mostrar, vamos desligar aqui, e vou-vos mostrar, então, o que eu vos queria mostrar, que é a quebra de tensão. Já ela está ligada com cuidado, se ela não cai e vai-se fundir. Ora, o fio desligou-se, não há problemas. E vou-vos mostrar, então, como é que a gente podemos fazer aqui uma medida de quebra de tensão. A tal situação que eu já vos tinha explicado, e se não vos expliquei, vou-vos explicar agora, quando temos, por exemplo, um carro, que o cliente se queixa, que a bateria está-se a descarregar, e a gente, nós temos que procurar, e dá-nos muito trabalho, uma forma que eu encontrei, bastante fácil, por um colega meu, que é Ivan, se vocês puderem ver o canal dele em inglês, vejam ali, Pine Hole Diagnostics, se perceberem em inglês, vale a pena verem o canal dele, que é um... impecável, um rapaz impecável russo, que está nos Estados Unidos, e percebe muito acerca da eletrónica, mais do que eu, eu sou um aluno ao pé dele. E então vamos ver. Se a gente quiser, metemos volts, como já sabíamos, vamos aqui, e temos volts. Vamos lá pôr isto de maneira correta, para não estar invertido. Portanto, temos aí 12 volts. Porquê que só temos 12 volts? Porque isto é um transformador, está a aquecer, não é para trabalhar com isto, é um carregador de computadores, e talvez esteja a superar um bocadinho. Portanto, vamos tentar fazer isto muito rápido. Então, se a gente quisesse saber, se havia uma quebra de tensão, deixem-me enrolar aqui o fio, de maneira que a garra não saia, para vocês poderem ver. Ora, já temos aí a garra negativa, no negativo. E agora o que é que faremos? Vamos aqui ao ponto negativo da lâmpada. Ora aqui. E vamos fazer ali uma ligação. Como você vê, o multímetro está em zero. E agora estou a fazer aqui uma ligação. E aparece-me ali zero, zero, ponto, zero, três. Ok? Nem um miliampére é. Portanto, estamos a falar em 30 milésimas. Ok? Não, três milésimas. Desculpa. Três milésimas. Portanto, como vocês estão a ver aqui, está aqui um cabo bastante curto, estamos a medir entre um cabo e outro, e a gente consegue fazer uma medição. Por isso, o teste de quebra de tensão é tão importante. Portanto, se a gente tivéssemos uma lâmpada acesa, como a lâmpada do porta-luvas, uma lâmpada do porta-bagagens, e a gente andávamos à procura, não conseguimos saber, se a gente fôssemos aos fusíveis, portanto, um na bateria e outro nos fusíveis, a gente íamos conseguir encontrar a quebra de tensão. Portanto, por muito que os cabos elétricos consigam fazer uma boa ligação, vai sempre haver uma pequena passagem por dentro do multímetro. e por isso que a quebra de tensão é muito importante. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido mais alguma coisa connosco. Vou levantar aqui a câmera para o pé de mim. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido mais algo informativo para vocês. Multímetro, aqui a minha garra Antec, espero que gostem do vídeo. Já sabem, mantenham-se atentos ao nosso canal Gouveia Clássicos, façam um like, por favor, façam um like, só com os likes é que a gente pode crescer. Não é para nós ganharmos dinheiro, mas sim, podemos crescer e porque o YouTube começa a passar mais os nossos vídeos aí para vocês. Deixem um comentário, se quiserem fazer perguntas, podem utilizar o canal do YouTube ou podem usar Gouveia Clássicos e Amigos. Se ainda não forem amigos do nosso canal, no Facebook, peçam, ou da nossa página, aquilo é mais um clube do que outra coisa, peçam amizade que eu os aceitarei automaticamente. Apenas sigam as regras que a gente tem na nossa página. E bom fim de semana para vocês todos, bom dia das mães, estão a passar um dia das mães aí com as vossas mães, tenham um bom dia de mães com vocês, neste excelente domingo aqui para Bogotá. tchau!